Olá, hoje vou mostrar como funciona o modelo de negócio da Empower Network, o que tem que fazer e como pode ter uma impressora legal de ganhar dinheiro. Ganhar mil dólares por dia é possível, não é nada extraordinário, não é nada complicado. Este negócio, como em todos os negócios, para se ganhar dinheiro é preciso de produtos e serviços, e aqui não é diferente. Vou te mostrar como funciona nosso sistema de venda, porque realmente, sem vendas, não há dinheiro, não há receita e não se ganha. Para ter vendas e ganhar dinheiro, é preciso que alguém compre os produtos e serviços que você tem para oferecer. O modelo de negócio funciona da seguinte forma. Temos aqui um funil de marketing, e tudo começa com as pessoas que existem no mundo. Muitas dessas pessoas usam a internet e acabam por encontrar uma página de captura como essa aqui. E esta página de captura normalmente oferece um vídeo gratuito ou um tipo de informação que as pessoas procuram. E para a pessoa receber a informação, tem que deixar o seu e-mail. Depois que a pessoa deixar o seu e-mail, passa a ser um contato. Ao se tornar um contato, vai receber um acompanhamento automaticamente por e-mail, para serem transformadas em cliente. O primeiro produto que as pessoas compram quando se registram na Empower Network é a subscrição de 25 dólares por mês, que dará acesso ao sistema de blog já configurado e a pessoa pode começar a blogar para gerar os contatos. Depois existe um funil de marketing com este formato, que tem uma quantidade de produtos que as pessoas podem ir comprando ao longo do tempo. O segundo produto que existe é uma subscrição de 100 dólares por mês e depois existem produtos que são de pagamentos únicos, como o de 500, o de 1.000 e o de 3.500. Por que se chama funil e por que tem esta forma? Porque tem produtos cada vez mais caros e de maior qualidade, com informações mais importantes e relevantes, como é óbvio. E de todas as pessoas que compram uma subscrição de 25 dólares, algumas vão comprar a subscrição de 100, outras vão comprar o produto de 500, outras o produto de 1.000 e outras de 3.500. E quando a pessoa compra todos os produtos é chamado de a win. Você recebe cerca de 5.000 dólares de comissões quando isso acontece. Porque você pode ganhar 100% de comissão em todos os produtos. Agora imagina colocar 1.000 contatos por dia aqui em cima. Muitos deles irão comprar a subscrição de 25 dólares, muitos vão comprar a subscrição de 100 dólares, outros o produto de 500, outros o de 1.000 e outros de 3.500. E há uns que vão comprar todos os produtos de uma única vez e ser a win. O nosso trabalho é ajudar essas pessoas a passar de patamar em patamar até serem a win. Esse processo é chamado de upsell e não acontece só em Power Network. Em todas as grandes empresas do mundo, como Google, Amazon, Apple, existe um funil de marketing deste gênero. Então, qual é realmente o teu trabalho? O que realmente terá que fazer? A grande vantagem do nosso sistema para uma pessoa que começa agora é que toda essa parte do marketing já está feita. Essa é a razão principal pela qual as pessoas que não sabem nada de internet marketing têm resultados incríveis com a Empower Network. Não precisa saber fazer o funil de marketing, não precisa saber desenvolver produtos, não precisa saber fazer vendas, não tem que fazer telefonemas, não tem que dar treinamento aos seus afiliados. Toda essa parte já está feita. Vou te explicar por que e por que já está feita. Tudo isso está feito de duas formas. Uma delas é através dos Lazy Millionaires e a outra através da Empower Network. Os Lazy Millionaires é o nosso grupo de apoio aos afiliados da Empower de língua portuguesa. E já temos isso tudo feito. A parte dos produtos é feita pela Empower Network e a parte do marketing é feita pelos Lazy Millionaires. Então, qual é realmente o teu papel? O que tem realmente que fazer? O teu trabalho é alimentar esta máquina, fazer a geração de contatos de pessoas que estão à procura de forma de rendimento na internet e trabalhos a partir de casa. Em média, a cada um dólar investido aqui na geração de contatos, esta máquina vai gerar cinco dólares em vendas. Como pode ver, tem assim uma autêntica impressora legal para imprimir dinheiro. Não há limite para o dinheiro que pode ganhar. Você pode escalar o seu negócio para níveis imagináveis se você investir uma parte do lucro que ganha em gerar ainda mais contatos. É o que chamamos de escalar o negócio. Agora você vai me perguntar, como é que vou gerar esses contatos? Nós, nos Lazy Millionaire, temos um treinamento interno chamado Clube das Insônias, onde você pode aprender a gerar de 500 a 1.000 contatos por dia, o que é realmente extraordinário. Além disso, encontra todas as informações que precisa para gerar milhares e milhares de contatos nos produtos da Empower, principalmente num produto de mil dólares, que é o 15K. Então, o teu trabalho não é se preocupar com o apoio que você tem que dar com as pessoas. Imagina, você tem 100 afiliados. Como é que vai treinar essas pessoas a gerar contatos, a fazer vendas e a fazer esses upsells? Se você souber, conseguirá treinar umas três pessoas no máximo. Mas vai chegar a um ponto que seria humanamente impossível para você fazer isso. Concorda comigo? E é por isso que existe o sistema dos Lazy Millionaire, para não ter que se preocupar com esta parte. O que é o Back Office dos Lazy Millionaires? Ele foi feito para criar automatismos para que você possa abstrair dos negócios e ele possa funcionar com o mínimo de intervenção da tua parte, a tal liberdade que nós tantos queremos. Então, você precisa de ter uma série de ferramentas que permitam a esta automatização. Dentro do Back Office dos Lazy Millionaire, existem tutoriais para responder às perguntas mais frequentes, temos conferências online de treinamentos para afiliados e assistentes que dão apoio através do Skype. O suporte é bilingue, que permite que seus afiliados de língua estrangeira possam ter o mesmo apoio que você, o que é muito bom. Logo dentro do Back Office dos Lazy Millionaires, encontra lá todas as ferramentas de apoio que você vai precisar. Página de captura de contatos, página de vendas automáticas, sequência pré-feita de e-mail para dar boas-vindas aos seus contatos, treinamentos online e acesso ao suporte online. Agora, a razão para eu dizer tudo isso é porque vou aceitar um número limitado de novos afiliados na minha equipe, com acesso e acompanhamento de orientação da minha parte. Uma coisa que reparei é que meus afiliados teriam rendimentos muito superiores se fossem acompanhados por mim em todo esse processo. Por isso, pretendo compartilhar com esse grupo restrito o mesmo plano que eu própria estou seguindo, que me levou a atingir recentemente resultados incríveis. Depois de ponderar bastante, decidi que, claro, não posso compartilhar meus segredos com muita gente. Só posso aceitar 20 pessoas nesse grupo restrito. Não quero pôr em risco a eficiência do próprio sistema e também porque não tenho tempo disponível para mais. Esta que é a verdade. Se todo mundo usasse esta mesma estratégia, com risco de deixar ser eficaz, mesmo até para mim, não posso deixar que isso aconteça. Portanto, assim que as primeiras 20 pessoas se registrarem, não vou poder aceitar mais ninguém e ajudar mais ninguém pessoalmente. Vou compartilhar com você o mesmo sistema que eu uso para registrar dezenas de afiliados todos os meses. Por isso, espero que compreenda porque estou sendo tão cuidadosa. Só vou compartilhar com este grupo restrito. Porque quero que as pessoas andem para a frente rapidamente e cresçam. Muito obrigada pela atenção. Vejo vocês no treinamento. Tchau, tchau. 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 Tchau.